. 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 Essa é a última porque a matéria tese, porque você mais nem tese. Mas vamos lá, quem é o fundador do positivismo? Augusto Conte, filósofo francês, que deu o século XIX, ele fundou não só essa corrente filosófica chamada positivismo, como fundou também, ele é considerado o pai, o fundador da sociologia. O que é a sociologia? A sociologia é o estudo das sociedades, sociedades, sociedades... das sociedades, 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 sociedades... E aqui... Então, Augusto Conte Eu não gravava só porque falou Francês No século XIX Fundador do positivismo E considerado o pai Fundador também da sociologia Próxima questão Então, claro, o Conte O conhecimento humano Ele passa por três estágios Ou três estados É a famosa lei Dos três estados De Conte Qual que é o primeiro estado De evolução do conhecimento? Estado Teor Nesse estágio teológico A explicação para os fenômenos Vem da noite Da razão Da religião Da fé Dos mitos Dos deuses Esse é o primeiro estágio De evolução Do conhecimento humano O ser humano Os primeiros seres humanos Buscavam a resposta Aonde? A religião Dos mitos Dos deuses da fé Cai um raio Aí vocês não sabem explicar o raio Ah, foi um deus que mandou o raio Secretavam as religiões animistas Que tudo na natureza tinha alma E era uma espécie de divindades Os topens Que eram os animais sagrados Para cada brigo Para cada grupo humano Para cada etnia São formas de religiosidade primitiva Que vai do animismo Depois até chegar O monoteísmo E o monoteísmo Esse é o estado teológico A explicação vinha da religião Até que a humanidade evoluiu Passou para o segundo estado Metafísico Ele chama de metafísico Meta em grego Significa além Físico Vem de físico Em grego Quer dizer natureza Então eles vão buscar a resposta Agora não mais a religião Na fé nos mitos Nos deuses Mas na natureza E naquilo que está além da natureza A resposta agora Vem da Filofia Da razão Positivo É da razão Mas tem a experiência Da razão Mas essa explicação aqui Ainda não é abstrata A filosofia Ela não traz respostas concretas A filosofia tenta explicar As coisas de forma racional Ou seja, lógica Mas ainda sem aplicabilidade Compreta Sem praticidade Até que se chega Num terceiro estado Que é o estado Que ele chama de Positivo O estado positivo Agora a resposta Para os fenômenos Vem da Ciência E como que a ciência Prova as suas teses Através da Experiência A ciência e a experiência Dão respostas concretas E não abstratas Para os problemas Só a ciência É capaz de resolver Os problemas Humanos A ciência E a experiência Nos trazem Respostas concretas Para os problemas humanos Próxima questão Qual que é o primeiro estado O estado teológico O estado teológico Onde é a explicação Da religião Da fé Dos espíritos Dos Deuses Próxima questão O primeiro São três estados De conhecimento O primeiro É o teológico Que é a pergunta Qual que é o primeiro estado O que caracteriza o estado positivo De acordo com o positivo O estado positivo É o estado que vai buscar Na ciência A resposta Para os problemas A ciência Prova Suas teses e teorias Através da Experi Sua ciência Consegue provar Suas teses e teorias As teses da religião São Fruto da imaginação As teses da filosofia São até lógicas Mas Carecem De praticidade De empiricidade De concretura O estado positivo Produz ciência Baseada na experiência Experiência Com respostas Concretas Próxima questão Qual era a proposta De organização social De organização social Quando se opõe a Marx Qual que era a proposta Qual que era a proposta De Marx Marx queria a revolução Para Marx O sistema capitalista É um sistema Incorrigível Porque é um sistema Porque é um sistema Fundamentado Na exploração Do homem Sobre o Homem Então para Marx Somente uma revolução Poderia resolver Problemas Problemas E o que é uma revolução 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 radical O que é uma revolução radical O total é completo Não precisa destruir o capitalismo Para construir algo em seu lugar Que seria o socialismo E o comum Comunismo Conte vai dizer Que a revolução Ela produz Caos Desordem Parabéns Obrigado O Conte Como ele era um conservador Ele não era um revolucionário Ele vai propor Reformas Então Para Conte A sociedade Tem problemas Mas esses problemas Não devem Ou não podem ser resolvidos Como uma revolução Porque a revolução Produz o caos E um dos princípios Do positivismo É Ordem e Progresso Inclusive Esses ideais Foram parar onde? Na bandeira do Brasil Por que? Vocês sabem? Os militares Que deram o golpe militar Da proclamação Da república Que tiraram Dom Pedro II Poder E acabaram Com o segundo reinado Eles Eram positivistas Até hoje O positivismo Influiu O grande exército Para o brasileiro Na época O primeiro presidente Do Brasil Foi um militar De Eduardo Afonseca O segundo Foi Floriano Peixoto Os dois positivistas Inspiravam-se No positivismo De Conte E por isso Acabaram colocando Dois princípios E ideais Do positivismo Ordem e progresso A nossa bandeira Bandeira que A primeira bandeira Republicana Eles inspiraram-se No positivismo E nos Estados Unidos O primeiro nome Do Brasil Republicano Foi Estados Unidos Do Brasil A primeira bandeira Brasileira Republicana Era uma cópia Da bandeira Dos Estados Unidos Mas estava Com verde e amarelo Depois que eles Acabaram mudando Aí eles perceberam Uma vergonha alheia Imitando Estados Unidos Em tudo Estados Unidos Do Brasil Bandeira Dos Estados Unidos Realmente O nome do Brasil É a República Federativa Do Brasil Mas o federalismo É inspirado No federalismo Norte-Americano Apesar de que não existe Federalismo aqui Federalismo aqui É só uma abstração Porque federalismo É a autonomia É a independência Para os Estados Como é nos Estados Unidos Nos Estados Unidos Cada Estado Pode fazer só As próprias leis Tem Estado Que é permitido aborto Tem Estado Que é proibido aborto Tem Estado Que é permitido arma Tem Estado Que é proibido arma Tem Estado Que é permitido droga Tem Estado Que é proibido A droga Então depende do que o povo Se o povo quiser E votar É provável Mas os Estados Têm autonomia No Brasil Não tem Tem uma Constituição Prontaneu Érica Que é Contempla tudo E praticamente Não dá Autonomia e liberdade Para nada Para os Estados Porque já está tudo Na Constituição Então os Estados Não têm Autonomia e liberdade Porque a Constituição Brasileira Ela é gigantesca Mas o Conte Queria uma reforma Ou seja Para resolver os problemas Da sociedade É só buscar Atuar Sobre Aqueles pontos Que não estão funcionando bem Seria como se a gente Pegasse a escola O que seria fazer uma revolução Na escola Demolir tudo E construir outra coisa No lugar O que vocês construíram E criam No lugar da escola Um lugar E viajar Um da mar Uma biblioteca É um morro E um morro Porque todas as salas Têm sempre essa proposta Eu dei a sala Quatro horários Hoje de manhã Todos os horários Sempre essa proposta Eu acho O juiz Vai fazer as homens Agora é a noite de novo O terceiro erro Agora é aqui O terceiro erro Alguém lá falou isso Construiria Cabarela Azul Deu Os homens Já pensam nisso Né Então Então Revolução Seria demolir tudo E construir outra coisa No lugar Reforma A reforma Na escola Seria o que? Concertar Porque está funcionando Vai continuar Para estragar Não vai Tem uma lama Troca Ventilador Estragou Troca Porque ali caiu Por dentro Né Então Reforma É isso A tinta Está ruim Vai Pinta Pode estar surto Quase Desorgar Despertaria Isso é reforma Você é um mato E o que está Estragado Não funcionando Não está bom Revolução É destruir tudo Para construir outra coisa No lugar E quando o Bote É um conservador Ele quer conservar a sociedade Ele quer o caos A destruição total A desordem Ele e tal Prefere mudanças Graduais Do que mudanças Drásticas Ele vivia na França Pós-revolucionária Pós-revolução francesa E ele sabia A merda Que virou a França Depois da Revolução Francesa Caos Foram dez anos Praticamente De terror De desordem total Com grupos Disputando poder E se matando Os próprios líderes Da Revolução Depois foram mortos Pela própria Revolução Então Então o trem foi Para o pai O que era isso? Hã? Fala aqui É o Lula 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 Não, professor Não, esses caras A gente machia Então Essa era a proposta Do Conte Uma reforma Uma reforma Que seria ajuste Aquilo que não funciona Na sociedade Para manter a ordem E o progresso E essa reforma Ela Essa reforma Ela deve ser Fundamentada Em princípios Científicos Qual que é a ciência Capaz de identificar Os problemas sociais E resolvê-los Segundo Conte A ciência responsável Por isso É a Sociologia Sociologia Das sociedades humanas Para compreender Como elas funcionam Observando Ela vai compreender Como funciona Compreendendo Como funciona Ela pode prever Os problemas E prevendo Os problemas Pode ter controle E domínio Sobre eles Para Consertá-los Ou Impedir Que eles aconteçam Então Essa é a proposta De Conte Sempre baseado Na ciência Porque só a ciência Traz respostas Concretas Para os problemas Próxima questão Qual é a área Que conhece O espírito humano Mais valorizado A Ciência Ele se inspira Nas ciências Da natureza Quais são as ciências Da natureza A física A física A física A física estuda o que? O que é a física A física estuda? A matéria E aí a sociologia Vai buscar Compreender Os movimentos sociais Os movimentos humanos Em sociedade Na química Na química A química Estuda o que? Os elementos químicos As reações químicas A sociologia Também vai Tentar compreender As reações Dos fenômenos humanos Vê que eles provocam Na biologia A biologia Estuda o que? Na vida Na vida Dos seres vivos E aí ele Respira principalmente Na biologia A biologia Para ele Funciona como Uma sociedade humana Na biologia Qual a melhor parte Viva de um ser vivo? A célula Célula Então a célula Da sociedade Seria o que? A coisa mais fácil A gente da frente Um indivíduo O indivíduo É a melhor parte Da sociedade A célula É a melhor parte Viva de um ser vivo Um conjunto de seda Sorma o que? Tecido Um conjunto de vírus Sorma o que? Comunidade Um conjunto de tecidos Sorma o que? Mórbio Um conjunto de órgãos Sorma o que? Sistema Um conjunto de sistema Sorma o que? Mórbio Assim também Um conjunto de comunidades Sorma a sociedade E um conjunto de sociedade Sorma a complexidade Da humanidade Né? Então ele se inspira Na ciência Ciências É um modelo De conhecimento Para Augusto Conte Próxima questão O que o Conte propôs para substituir A religião tradicional O que o Conte propôs para substituir a religião tradicional A religião positiva Ou a religião da humanidade Então essa religião que Conte que é criada Ela teria como Deus Quem? Quem seria o deus dessa religião? Os homens Seria uma deusa, né? A deusa dessa religião seria a ciência Quem seria os santos e profetas dessa religião? Os santos e profetas dessa religião são os cientistas Os grandes cientistas da história Quem seria os santos aí? Galileu Kepler Newton Lavoisier Darwin São os cientistas Os grandes cientistas que elaboraram Grandes teorias Explicativas da realidade E quem seria a Nossa Senhora dessa religião? A Nossa Senhora A Maria dessa religião A Maria da religião Da religião positiva Da religião positivista Da humanidade De Conte Seria Clotilde Clotilde Devolves Quem que era Clotilde Devolves? Era a mulher pela qual O Conte era apaixonado Era a musa dele Ela era casada Nunca deu ideia pra ele O marido dela morreu E mesmo assim ela não quis ir Mas mesmo assim ele continuou apaixonado E colocou ela como A Nossa Senhora Ela ia ficar no altar da igreja Lá no Rio de Janeiro Tinha uma igreja da humanidade Ou essa religião da humanidade A igreja lá do Conte Inclusive foi lá que aconteceu A proclamação da recultura No Rio de Janeiro Dia 15 de novembro De 1889 Os militares Instalaram a igreja lá Dessa religião A religião Cultuou a Deus A ciência Os santos e profetas Dessa religião São cientistas Nossa Senhora A nossa senhora Essa religião Conte De Vox A luz inspiradora A grande paixão da vida Do Augusto Próxima questão O que o Conte propôs? O que o Conte propôs? O que o Conte propôs? De nada Como o Conte dominou Sua proposta Ele propôs A religião positiva A religião da Esse é o seu sistema De crenças Sua religião Próxima questão O que o Conte considerava Como o Conte superado A religião positiva Qual o que o estágio Estou para trás Está atrasado Está teológico O positivo é o mais Derrubido O estágio mais atrasado Da humanidade É a religião O Estado teológico Isso aí já foi superado Só as sociedades primitivas Que ainda se encontram No Estado teológico Sociedades mais avançadas Já alcançaram O Estado teológico Próxima questão Qual é o princípio básico Do positivo Em relação ao vivo Então O princípio básico Do conhecimento Para o positivismo É a experiência Aqui ele se inspira em quem? No empirismo. O empirismo foi uma corrente filosófica moderna que dizia que nós conhecemos graças a quê? Graças aos cinco sentidos. Visão, audição, tal, paladar, olfato. Então aqui é a experiência sensível. Então conhecimento positivo. Isso se baseia na experiência sensível, nos cinco sentidos. O positivismo é influenciado pelo empirismo moderno. De John Locke, de Thomas Hobbes, de Francis Bacon, de George Berkeley, de David Ville. Todas essas autoridades eram empiristas. Influenciam bastante o pensamento de Augusto Conte. Os empiristas dizem que não há nada no nosso intelecto que não tenha ele chegado, se não por meio dos sentidos. Visão, audição, tal, paladar e olfato. Acabou? Acabou. Por hoje é isso aí. É isso aí. Oi.